Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos na minha timeline aqui do Facebook, meu canal do Youtube, mais uma mensagem na área e eu quero falar sobre fé e o tema dessa mensagem é os suplementos da fé. Para começar eu quero agradecer a Deus, muito obrigado Senhor por esta grande oportunidade, obrigado pela minha vida, obrigado por eu ter essa oportunidade de estar aqui nas redes sociais compartilhando a tua palavra com as pessoas que me ouvem aí do outro lado. Muito obrigado Senhor, eu agradeço sempre. E para começar tem um versículo que fala sobre fé muito conhecido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, um versículo muito conhecido sobre fé. E no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala muito sobre fé, fala sobre um combate combate, você precisa ter fé e você precisa combater. Pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, Efésios 2, 8, capítulo 2, versículo 8. Fala que fé é um dom de Deus, então é Deus que nos concede a fé. E por que que uns tem mais, outros tem menos? Se você escuta pessoas falarem assim, olha, eu tenho tanta fé que eu sei que Deus vai fazer, uma hora Deus vai fazer. Eu tenho fé que uma hora vai acontecer aquilo que eu estou precisando. Então, tem pessoas que falam muito de fé, outros falam menos, mas todo mundo tem a sua fé. E existe um combate. A fé, eu digo que a fé sozinha, ela é pouco. Nessa vida que nós vivemos, cheia de lutas, tribulações, obstáculos, a fé, só ela é pouco. A gente precisa acrescentar algo na nossa fé. Por isso essa mensagem, os suplementos da fé. Olha só, Paulo escreve uma carta da prisão, ele escreve uma carta para seu discípulo chamado Timóteo, que era um pregador da época, jovem. E ele diz assim, primeiro a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vou ler o 18 e 19. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Olha só, o bom combate da fé, hein? Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Paulo está afirmando que pessoas naufragaram na fé. O que é um naufrágio? É algo terrível que acontece? Um naufrágio, um navio, ele naufragou, muitas pessoas morreram, teve sobrevivente, você vê filmes que, às vezes, um só sobrevive num naufrágio. Não, o naufrágio é uma coisa terrível. Então, naufragar na fé é uma coisa terrível. Você naufragou, você esmoreceu, você perdeu a sua fé, você ficou abatido, você esqueceu que tem fé e muitos problemas, desafios, obstáculos vai fazer a gente sucumbir. Por isso, essa mensagem de hoje. Existe um bom combate? Sim, combate da fé. A vida é luta. E Paulo afirma, mais adiante, na primeira de Timóteo, capítulo 6, a partir do 11, versículo 11, 12, ele fala de novo para Timóteo, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso que está aí no mundo e busca justiça, piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. De novo, olha só os itens que ele pede para Timóteo buscar. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. E combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. E fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. E o próprio Paulo também fala, mais para frente, na segunda carta, falando sobre si. 2 Timóteo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Penso num homem de luta, de adversidades. E ele combateu o bom combate da fé. Assim somos nós. Nós precisamos combater o bom combate da fé. Não adianta a gente ter fé. Aí vem os problemas, as adversidades e você desiste fácil de lutar. Só a fé a gente vai se esmorecer, sucumbir. Por isso existem essas palavras de Deus, esses conselhos práticos que a gente põe em prática para combater o bom combate da vida, da fé. Se você tem fé, presta atenção. O que é suplementos? Eu vou só fazer uma comparação com os suplementos que existem por aí. Suplementos, pessoa que faz atividade física, musculação, corrida. O que eles precisam para se fortalecer? Suplementos. Eles vão atrás de suplementos para ficarem mais vigorosos. E suplementos são substâncias produzidas quimicamente que complementam os benefícios oferecidos pelos alimentos. São compostos naturais que podem fornecer proteínas, carboidratos, vitaminas, saem minerais. E geralmente, como eu falei, são usados por praticantes de atividade física. Ele é mais comum em praticantes de musculação. Então, quando um atleta quer chegar a ter uma boa forma, ele precisa de suplementos. Só os exercícios, às vezes, não basta. É preciso manter também uma boa alimentação adequada. Senão, a gente não consegue obter bons resultados que desejamos. Na vida espiritual, a mesma coisa. Na vida prática, aí que entra o suplemento. Eu quero me fortalecer, eu quero ser vigoroso, eu quero ter um bom desempenho nas minhas atividades físicas. Então, eu vou atrás de suplementos. Você encontra isso em farmácia, no mercado. No mercado, nos alimentos. É algo mais que nos capacita a manter um bom desempenho. Na vida espiritual, a mesma coisa. Se você quer vencer na sua vida, de oração, de prática da palavra. Se você quiser ser bem sucedido, manter uma boa forma, manter o bom combate da fé. Você vai precisar de suplementos. E quais são os suplementos? Eu vou ler lá em 2 Pedro. O apóstolo Pedro nos dá a dica, a receita para vencer na vida. Porque tem tanta gente que tem fé, mas está sucumbida. Está cheio de problemas. Aí os financeiros, a enfermidade, está quase desistindo. As pessoas desistem fácil. Hoje, há uma epidemia de desistências por aí. As pessoas decidem desistir muito fácil. Da caminhada cristã, de uma igreja. Desiste da família, do casamento. Larga por qualquer motivo, briga por qualquer motivo. Larga do emprego, de amor. É desistência para tudo o que você pensar. E tem fé. As pessoas têm fé, mas vivem sucumbidas. Na pressão, para baixo. Então, para você se fortalecer na tua fé. Sabendo que existe um bom combate. Todos os dias existem os dias, os momentos bons e os maus. O próprio Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. A gente tem que viver um dia de cada vez. E todo dia tem uma porção de maldade acontecendo. Seja fora, seja nas redes sociais, seja nas notícias, seja na tua vida. Sempre tem uma área que pode estar acontecendo algum mal. Então, olha o segundo a Pedro. Capítulo 1, a partir do 7, 7 e 8. Vou ler só isso aqui, para a gente finalizar a mensagem. Pedro fala assim para os cristãos da época, dois mil anos atrás. Empenhe-se para acrescentar a sua fé, a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque, se essas qualidades, se essas virtudes existirem e estiverem crescendo em suas vidas. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam ociosos, inoperantes, estéreis e improdutíveis. Olha aí. Existem cristãos ociosos? Sim. Existem cristãos inoperantes? Sim. Existem pessoas estéreis, improdutíveis. Por quê? Porque estão sufocadas na sua fé. Não conseguem romper barreiras. E para a gente não ser assim, não estar sucumbindo diante dos problemas, a gente precisa acrescentar esses suplementos que o apóstolo Pedro colocou aqui na palavra de Deus para a gente meditar. A acrescentar virtudes da nossa vida. Amor, perseverança, paciência. É isso aí. Fraternidade. O amor, o domínio próprio. São essas coisas. São essas coisas que vão nos fortalecer. São qualidades e virtudes que estão dentro da gente e que precisam ser desenvolvidas. Para a gente ser pessoas de fé, mas que não sucumbem diante de dificuldades, de problemas, de desafios, que não desistem da vida, que não desistem de lutar e combater o bom combate da fé. É isso. É mais uma breve mensagem para instruir você aí do outro lado. Se você está gostando das mensagens, compartilha, diz aí, me acompanhe. Eu estou sempre aí tentando orientar as pessoas a respeito de fé, a palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção. Fique ligado aí. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Até mais. Valeu. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos, de coração. É isso aí. Valeu.